Música Ok, de onde vai? Eu venho do Brasil E está cá, vai ficar cá a estudar? Está só em férias? Eu vim para estudar até março, até março e fevereiro Porquê escolher a cidade do Porto para vir estudar? Na verdade eu estou indo para Lisboa Eu vim para o Porto a passeio Eu volto para Lisboa amanhã Mas porquê Portugal então? Por causa da... Assim, o Brasil e Portugal têm muitas histórias em comum E eu estou estudando diferentes culturais E eu queria ver essa questão de até quando é diferente o Brasil e Portugal? Eu vejo algumas diferentes, já chegando aqui eu vejo algumas diferentes Mas nós somos muito similares Estou estudando isso, por isso eu escolhi Portugal Ok De todos os locais que Zá visitou nesta semana aqui no Porto Qual foi aquele que a mais atraiu e que aconselhava... A Ribeira A Ribeira, fazer aquele passeio pelo Rio É bem bonito Ok, muito obrigado Obrigada Obrigada